Agora eu quero que você pare tudo o que você estiver fazendo e presta atenção. Básico, materiais para construção. Eu estou aqui com o Danilo. E Danilo, chegou um carregamento de telha sensacional com preço baixo. Sim. Telha romana, telha portuguesa, do R$ 870,00 o milheiro. Elas já são resinadas já. Telha especial para você. E agora a gente vai falar de areia fina, que está num preço especial. R$ 55,00. O metro para você tem areia grossa. R$ 79,00. Agora vamos falar da pedra. R$ 60,00 o metro. Presta atenção, olha atrás da gente a quantidade de tijolo que você tem aqui. Esse é o tijolo baiano, Danilo. Tijolo baiano de oito furos, de primeira, R$ 399,00 o milheiro. Agora você também encontra aqui, que é o tijolo comum. Tijolo comum, tijolo vermelho, R$ 230,00 milheiro. Para você conferir tudo isso, vamos passar o endereço, Danilo. Avenida Cruzeiro do Sul, 3744. Posso ligar também para saber informações? 3281-6060. Base com materiais para construção, fazendo você economizar.